como está a pasta de amendoim está cada vez mais nas cozinhas e no cardápio das pessoas do mundo todo não só que no brasil só que fica sempre duas dúvidas qual o horário é o correto de utilizar porque tem as informações muito divergentes tanto por nutricionistas nutrólogos médicos em redes sociais ea segunda coisa é que quantidade utilizar lá eu sou doutor fernando lemos eu sou coloproctologista sou criador do canal do youtube chamado planeta intestino um dos maiores canais médicos do brasil maior de coloproctologia do brasil os maiores do mundo aqui nós trazemos apenas informações com comprovação científica tanto que nós temos um selo de muita credibilidade que nós recebemos do youtube é um time chamado youtube real são médicos selecionados pelo youtube de credibilidade que trazem informação baseadas na ciência que eles orientam sim os seguidores ouvirem repassar em adiante porque aqui nós não trazemos nada que não seja baseado na ciência eu quero te convidar a fazer parte da nossa família planeta intestino prazer ter você conosco clica onde diz inscrever-se e começa a fazer parte da nossa comunidade é totalmente gratuito e outro pedido para você fazer agora clique em curtir de um like vamos tentar bater um recorde de likes neste vídeo por vídeo poder chegar a mais pessoas é só o primeiro de tudo eu quero abrir um adendo já vou dizer para vocês no final desse vídeo eu vou deixar dois vídeos que eu já fiz sobre cuidados sobre o consumo do amendoim e cuidados com a pasta de amendoim tá são vídeos que eu já gravei só que agora trazendo um vídeo exclusivo principalmente focado em relação a o horário correto de usar e qual a quantidade de utilizar nós vamos fazer apenas uma introdução você sabe que nossos vídeos são muito objetivos e muito práticos pasta de amendoim o que é nada mais é do que o amendoim que é torrado triturado moído e vira uma pasta de amendoim ele pode ser puro que é o que eu indico sempre para vocês comprar sem açúcar sem adoçantes sem edulcorantes sem aromatizantes que é o ideal sempre compra amendoim a pasta de amendoim puro e tem também o que tem acrescenta muitas outras coisas né inclusive grandes quantidades às vezes de açúcar que vai ficar um gosto um pouco mais agradável se você puder comprar compra assim para pasta de amendoim por inclusive um dos vídeos que eu vou passar eu falo em relação quais os cuidados que você tem que ter quando for comprar essa essa pasta de de amendoim a pasta de amendoim ela é altamente calórica 100 gramas tem mais de 500 calorias quase 500 calorias em 100 gramas mas logo nós vamos também responder se realmente engorda ela tem uma alta concentração olha que interessante de proteínas e de gorduras proteínas vegetais aminoácidos essenciais que não encontramos facilmente em muitos alimentos e isso aí vai ajudar muito aqui já mostra muitos benefícios para reconstrução muscular para poder auxiliar a própria contração da musculatura tem ricos em gorduras boas são ácidos graxos quando você ouvir falar de ácido graxo que eu sei esse nome de gordura só que é poliinsaturado e um dos tipos principais é o famoso ômega 3 também a pasta de amendoim ela é rica em minerais tipo potássio e magnésio ela é rica também ácido fólico é rica também em vitaminas do complexo b e rica também na famosa vitamina e que é um poderoso antioxidante não tem muitos benefícios já se tem alguns aqui por exemplo previne câimbras é rico em magnésio e potássio você quer alguma coisa melhor para câmbio do que essa associação não tem ele é muito bom para pessoas estão querendo aumentar contratura muscular no sentido de ganhar massa magra hipertrofia é bom para melhorar com mais rapidez as lesões musculares sim que ajuda na reconstrução muscular por causa das das proteínas dos aminoácidos essenciais que contém na pasta de amendoim é importante para a parte cerebral até alguns estudos sugerindo os benefícios para pessoas que têm demência ou começando o alzheimer por causa da presença da miacina na pasta de amendoim é muito bom para parte da da saciedade lá vamos falar um pouco mais relação essa saciedade sei que você come você fica mais tempo sem querer se alimentar é importante para o coração é rico em ômega 13 para toda a parte vascular que o ômega 3 tem muitos e muitos benefícios além do coração e para parte vascular importantíssimo para pacientes diabéticos óbvio você tem que comprar a pasta de amendoim pura sem adição de açúcar porque ele ajuda no controle glicêmico evitando os picos da glicemia importante para pessoas que são veganos vegetarianas porque na verdade fornecem aminoácidos essenciais que muitas vezes no arroz no macarrão na batata você não vai encontrar e só uma uma dúvida interessante aqui amendoim é hiper calórico certo então você pode perguntar que a gente é capaz de amendoim ela engorda não posso comer o seu sobrepeso na verdade se você consumir na quantidade correta que logo eu vou te passar qual a quantidade correta ela não vai engordar e pode até te ajudar no teu processo de emagrecimento porque porque aumenta a saciedade e ela ajuda a controlar a glicemia a vitamina e ela auxilia em até duas horas o aumento da saciedade ou seja você consome alguma coisa e você logo tem fome você não fica saciado e a pasta de amendoim ajuda a te dar saciedade outro grande benefício da pasta de amendoim que nós não citamos aqui é a melhora da imunidade prevenção de infecções e muitas pessoas estão cada vez mais com processos infecciosos recorrentes passamos por uma pandemia cada vez mais estão surgindo alguns tipos de processos infecciosos bactérias muito resistentes então em português nós temos a nossa imunidade correta e apartamento em auxilia isso então vamos lá uma das grandes perguntas é qual a quantidade correta de uso da pasta de amendoim pessoas que não praticam atividade física ou pessoas que estão sobrepeso obeso que querem usar a pasta de amendoim por causa desses benefícios que eu citei não mais do que uma colher de sobremesa por dia pessoas que fazem atividade física moderada como a maioria das pessoas que praticam atividade física não são atletas de alto rendimento uma colher de sopa por dia e pessoas que fazem atividade física intensa atletas de alta performance ou pessoas que fazem atividade física muito intensa querem ganhar massa muscular duas colheres de sopa por dia é o aceitável e a grande pergunta grande dúvida que você vai ver tantas informações desencontradas e você pode dizer mas por que a sua é correta que é o que baseado na ciência qual é o melhor horário de consumir a pasta de amendoim eu já vi dizer que é para usar de manhã em jejum que é para orar logo antes de ir para atividade física ou logo depois que você chegar pessoal o amendoim ele traz a pasta de amendoim ele traz energia ok ele é calórico né só que a digestão é extremamente lenta tanto que num dos vídeos que vou deixar depois para sugerir isso de vocês assistirem são mais dois vídeos assim que vai te trazer uma informação bem importante sobre o amendoim e sobre a pasta de amendoim o ideal é quatro horas a cinco horas antes da atividade física então calcula qual é o horário que faz a atividade física geralmente regularmente calcula 45 horas antes é a melhor maneira de consumir a pasta de amendoim eu não posso esquecer dizer que nós temos uma página no instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no youtube lá tem beneficiado muitas pessoas é der de doutor ponto fernando underline lemos dr ponto fernando underline aquele tracinho junto à linha lemos tem um selinho azul do lado mostrando que a nossa página oficial para você não está seguindo alguma página falsa que infelizmente tem várias do doutor fernando lemos é um prazer ter você conosco até o final desse vídeo até o próximo e eu desejo que todos vocês fiquem com deus e tenho uma semana abençoada e aí e aí e aí e aí